Sérgio Moro e Joaquim Barbosa, farinha do mesmo saco. O juiz Sérgio Moro tem uma folha extensa de cumplicidade com o estucano. Tudo começou em meados da década de 90, no Banestado, escândalo cuja chefia da investigação coube ao juiz Moro, que segundo o senador Roberto Riquião, do PMDB do Paraná, abre aspas, o maior escândalo no país não foi o mensalão, o petrolão, foi o Banestado, que surrupiou meio trilhão de reais dos cofres públicos, um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso, fecha aspas. Depois veio o mensalão, chefiado pelo ministro do STF, Joaquim Barbosa. Parlamentares foram presos, principalmente no PT. Dica-se de passagem, sem provas materiais, pelo domínio dos faros. Um dos presos do mensalão foi o ex-ministro de Lula, José Dirceu. Aí aparece a figura do juiz Sérgio Moro como assistente da ministra Rosa Weber. Ambos elaboraram um parecer que resultou na prisão de Dirceu, que virou chacota no mundo jurídico. Abre aspas. Não tenho prova cabal contra Dirceu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Fecha aspas. E os outros parlamentares do PT, João Paulo, José Genuíno, todos presos sem provas materiais pelo domínio do fato. O principal delator do mensalão, deputado Roberto Jefferson, que assumiu ter recebido ilegalmente ao menos 4 milhões de reais, corrupto confesso, portanto, passou uma breve temporada na cadeia, saiu e continua na política e no comando do PTB, dando as cartas no governo Temer, fazendo-se sabilar o que nos bastidores dos ministérios. O ministro Joaquim Barbosa tem que explicar à sociedade brasileira por que o mensalão tucano, anterior ao do PT, está prescrevendo sem julgamento. O argumento sempre usado de que a justiça vai chegar nos tucanos, aí não cabe, pois o prazo legal se esgota. Chegamos na Lava Jato, em março de 2014, cuja pirotecnia superou o mensalão, a operação até virou o filme. Abre aspas. Polícia Federal, a lei é para todos. Fecha aspas. Com orçamento de 16 milhões de reais que ninguém sabe de onde veio. O crítico de cinema da Folha, Melo Franco, diz que o filme tropeça em clichês e exageros e chamou o filme de peça de propaganda. Fecha aspas. Mas toda a investigação da Lava Jato na Petrobras, com toda a misancene, funcionou só nos governos do PT. Parece que a Lava Jato estava preparando o cenário para a chegada dos tucanos, que estão entregando a Petrobras de A a Z. Pedro Parente, presidente da Petrobras, indicado por Michel Temer, celebra acordo de 10 bilhões de reais com o acionista americano, sendo que a Petrobras, nem condenada, fora pela justiça. Começando pela venda do campo de carcarado pré-sal, a preço de um refrigerante o barril. A Petroquímica de Suape, vendida ao valor aproximado de cinco dias de faturamento. A Lava Jato também não deu um pio em relação à lei aprovada, com participação pujante de Michel Temer, que isentou em um trilhão de reais petroleiras estrangeiras. A mais favorecida, a Shell. Parente tirou da Petrobras e entregou aos gringos os setores mais estratégicos, lucrativos e empregatícios, como gás, petroquímico, fertilizante e biocombustíveis. Aí alguém vai perguntar, mas os petroleiros, com esse desmonte da Petrobras, ficaram calados? Não! Em 2001, um petroleiro denunciou o tucano Pedro Parente, que virou réu pela venda ilegal de ativos, que deu um rombo bilionário na Petrobras. Em novembro de 2016, outro petroleiro formalizou denúncia da omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucano FHC e Pedro Parente na Petrobras. A denúncia é até hoje sem resposta. O MPF, dirigido pela PGR, Raquel Dodd, além de não responder à denúncia, ainda intima o denunciante por duas vezes em um ano a pedido do juiz Sérgio Moro por possíveis crimes contra a honra de quem? Sérgio Moro. A ação jurídica de Moro e Joaquim Barbosa, além de descaradamente blindar os tucano, já é tida como criminosa. Resta saber a quem eles servem. E serviram. Com certeza não foi e não é ao Brasil. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2018, eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, ex-presidente do Sindipetro, ex-diretor do Diese, advogado OAB RJ75300, ex-fundador e diretor das duas federações petroleiras FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moro. Um beijo no coração e muito obrigado pela atenção.